Abertura Abertura Olha 員 Olha 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 Cada Então, vamos vermos as opções. Primeira opção, limina 2x em uma chave. A segunda opção, limina 1x em uma chave. Você fez o pó da chave, você fez o pó da chave. Você fez o pó da chave, você fez o pó da chave. Você fez o pó da chave, você fez o pó da chave. Sim, legal. Na mesma chave do outro lado, é de uma 1x em uma 2x. Certo? E no último centro, ela volta de nada. Não precisa entender nada. Dá para fazer com uma série de repertório. Tchau!